Música Olá pessoal, a Square Enix está a oferecer este jogo Amicron Dolmahd Soul Que saiu para a Dreamcast e para a PC Em meados dos anos 2000 Um jogo espetacular Da Square Enix Ela está a oferecer este jogo Por memória do David Bowley Porque ele entrará aqui também no jogo E etc Pessoal, vão lá baixar Eu deixo o link na descrição Vocês é só clicar na própria notícia Vai ter lá para vocês clicarem no link E vai direto logo lá Só tem que criar uma conta No próprio Square Enix Para poderem ter acesso ao jogo Vão lá baixem o jogo O jogo é espetacular Para quem curte o jogo Quem é old school de PC e Dreamcast Vai curtir bastante o jogo O jogo é espetacular Eu aconselho a toda a gente a baixar Já que está de gratuito Baixem o jogo A Square Enix Se vocês vão lá Carregam o link Fazem o download O download Depois vai nos dar uma coisa Temos criar uma conta E rodar o código para a Steam Para poderem baixar o jogo Funciona até no Windows 10 Por isso pessoal Ele está atualizado De cor de maravilha Podendo expor também Com os gráficos A rodar ao máximo Quem tiver um bom PC Vamos ver Quando o PC roda isto Na altura era 32 MB A gráfica Na altura que usava a GPU Por isso pessoal Aconselho lá Toda a gente a baixar o jogo O jogo é espetacular E daqui é tudo E capa games off my friends Baixem o jogo Fui Fui Capa games off my friends I've been waiting for you Fui 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 Tchau, tchau.